O jogo, assim, a expectativa é muito boa, muito grande, né? E eu acho que vai ir muita gente, aliás, vai ir muita gente que não vai ter ingresso. Vai ir lá para ficar fora, vai ficar fora e vai tentar se arruma, dá um jeitinho de arrumar um ingresso lá, né? Porque participar já estando lá, né? Porque a expectativa é muito grande. É, o clima, viver o clima da final já vale muito a pena, né? E já aproveita e já faz um pouco de turismo, né? Já faz um pouco de turismo, vai que está um tempinho bom, como agora, né? Que está calor e, de repente, já aproveita ter praia lá, dá um pulo em Punta do Leste. Pronto. Já joga no cassino também, lá tem cassino, tá liberado o cassino. Mas está caro, viu, Dario? Está muito caro, muito caro. Agora não é mais Conrad, lá do meu amigo Sadalinha, não é? O Beto Sadala, que leva lá a turma para jogar lá no Conrad, e aí já dá para desfrutar. Mas se os caras tiverem algum problema, Dario, eu vou passar o seu telefone para que eles possam fazer uma consulta de hotel, de botequim, de botequim, do que fazer em Montevidéu. Eu vou abrir uma agência de turismo, então. Pera um pouquinho, me dá uma semana minha, então. Abre a Pereira Astur, abre a Pereira Astur, leva a Isa com esse vestido do meu dia. A gente quer ficar na casa dele, a gente vai alugar lá. Nem vai alugar, ele vai emprestar a casa, a gente vai lá. Você não tem noção, inclusive a casa do Dario, você tem vista para o campo lá no Centenar, acabou ali. É para lá que a gente vai, né? Do jeito que as coisas ficaram caras, Dario, a gente já vai para um lugarzinho no seu casa. A gente está indo, tá? Um cantinho na sala que você arrumar para a gente, a gente dorme. Aliás, o Dario está vivendo no Uruguai ou no Brasil? Não, vivo aqui, vivo aqui. O Dario agora virou fã de pizza, ele gosta das pizzas da segunda. Se eu pudesse, eu viveria em Montevidéu, viu? Não sei se eu vou conseguir isso um dia, mas eu acho a cidade maravilhosa, espetacular. Sem dúvida, sem dúvida. Não, é maravilhoso, para viver assim. O problema é que a gente ficou aqui, filho, trabalha aqui, trabalhei aqui. E você, agora, para mim, é difícil. E a gente não larga você, Dario. Nós não largamos você. Nós não te largamos. O problema não é esse. Porque aí a gente puxa você. O gringo é alguém. Agora, é... Diga lá. Que o jogo vai ser muito interessante, vai ser muito interessante. O único problema é saber o momento. Momento que se está chegando. Porque você vê que agora está todo mundo jogando. Uma hora machuca um, pode perder. Perde o jogador. Faz diferença, né? É esse que é o problema, né? Então, eu acho que os dois têm chance. Você jogou nos dois clubes. Você jogou no Palmeiras ou você jogou no Flamengo? Qual é o teu palpite? Exatamente. Exatamente. Então, mas se você hoje falar assim, olha, é o ponto favorito, porque hoje está melhor o Flamengo, está melhor o Palmeiras, é chute. Jogo único. É chute. Porque, na verdade, no momento de jogo, como se está jogando constantemente, a gente não sabe nem o time que vai jogar. Mas chuta um placar, Dario. Não fica no muro, não. Chuta um placar. Um placar, não. Mas, na verdade, para chutar, se eu fosse Maria Terença ou aquela Maidiná, eu chutava e eu não cobrava, ganhava. Não, não.